Bom, o Raluca voltou a postar vídeo no canal dele do Nadia, tá ligado? Depois de um certo tempinho, depois de ter sido expulso da casa do Yane E o Raluca tá puto, pessoal O Raluca tá puto, tá expondo, lançando a expulsa de todo mundo aí, né? Que ficou contra ele, ou todo mundo aí que, né? Ele tá contra agora, né? Então ele tá lançando a expulsa de geral Daqui a pouco vem o GL aí também na parada Né? Vamos ver aí E ele lançou a expulsa de aí agora do Tio Gin, velho Do Tio Gin, aquele que eles tiveram quase um relacionamento e tal, né? Por que que todo mundo gosta de pegar o Raluca, cara? Que todo mundo tem vontade de pegar o Raluca? Pelo amor de Deus, tem um amigo meu também que tem vontade de pegar o Raluca Todo mundo, velho Caralho, o Raluca é tão atraente assim, pessoal Meu Deus do céu Todo mundo aí quer dar uma macetadinha no Raluca Então é isso, vamos reagir aqui a esse vídeo, tá bom? Porque, né, rapaziada O youtuber de vocês aqui é farmador, pô Eu gosto de farmar Eu gosto de fazer coisa aqui jornalística Às vezes eu sou canal de opinião e coisas jornalísticas Notícias, sei lá, hein? Pelo menos eu não sou hipócrita, né, pessoal? Pelo menos eu venho aqui e confesso É? Meu canal é jornalístico mesmo E que se foda É isso aí, porra Mentira, pessoal É isso, vamos reagir aqui Isso aí tá uma novela muito maravilhosa, viu? A novela tá incrível, velho Que continue rendendo muito dinheiro Quer dizer Muitos episódios aí pra gente Que não acabe, tá bom? Quem dera? Eu não sou tão monetizado assim É isso que rende mais conteúdo aí pra gente Bora pro vídeo Eu me reagei a essa putaria Mentira, mentira Patifaria Mentira, mentira o vídeo O vídeo, vai logo, Márcio Júnior Tchuguinho Tchuguinho, né? Até hoje eu não tive paciência De ver o vídeo dele inteiro Bom, é bizarro que o canal dele Tava parado há três meses Porque ele não tinha mais ideia de vídeo pra gravar E ele se aproveitou que todo mundo Tava me atacando Pra voltar com um magnífico vídeo De quase uma hora também Oi, pessoal Eu apareci Em homenagem ao Haluca Eu botei uma blusa rosinha Porque o Haluca tá sempre no estilo aí, né? Nos vídeos E eu vou ficar aqui que nem um capenga É claro Mas é claro que não Em homenagem ao Haluca Já que ele bota o cabelo dele Num tom avermelhado do caramba Vou botar essa toquinha aqui, ó Avermelhada Nossa, tô parecendo um presidiário Que porra é essa? Botar essa toquinha aqui, ó Da cor... Sei lá Avermelhada aqui Tá, pessoal? Qual é o nome daquela cor de vermelho? Ah, esqueci Minha equipe É uma homenagem ao Haluca, tá bom? É isso aí, Haluquichus Então tá Você quer falar de quem, Haluca? Você quer falar de quem? Você tá aproveitando Que a treta voltou Pra lançar esse expose aí Do tio Ging Então para de ser hipócrita Ele só aproveitou Qual é o problema? Você aproveitar que a treta tá hypada E fazer um vídeo Todo mundo tá fazendo vídeo Sobre em cima de uma treta, porra Então para de ser hipócrita Desgraça Desgraça Você também faz, porra A treta voltou E você tá expondo Aí o tio Ging, caralho Para de ser hipócrita Alô que é hipócrita pra caralho Puta que lhe pariu E outra coisa Você... Porra Nem viu o vídeo Do cara Sobre você Todo E tá fazendo o expose do cara Sendo que você nem viu Nem viu o vídeo Que o cara fez Caralho, hein A pesquisa tá como, hein Aposto que tirou o roteiro Desse vídeo aí Todo do cu Me atacando junto com o povo E várias Quando eu digo várias É várias mesmo Várias lives Das quais ele ganhou Tanto dinheiro Que ele conseguiu Até mesmo financiar Um apartamento Somente me difamando Como se você E o Yane Não faturou Com essa treta toda, né Aqui a minha bigola Pra você Aqui Que tu não faturou Com essa porra Tudo bem Que você foi burro De botar a música Com o copyright Em um dos seus dossiês Mas e os outros, hein E os outros E o dinheiro que você ganhou Expondo os outros Expondo o Yane Seu hipócrita Desgraçada Ou desgraçado Sei lá O que que essa porra é Tá ligado Não sei se é Aí se identifica os dois É isso Deve ser Mas Fica mais Com o menino Fica Tendo mais atração Por menino Do que menina Tá ligado Então Né Ô Julinha Julinhazinha Ai Que cuticute A Julinha Tadinho Foi abusado Pelo Raluquinha Foi É só tão malvado Né Então Senta que agora Transtornos Transtornos Raluca Não faz essa voz Não Me poupe Isso Me poupe Não faz mais Essa voz Não vai Quem vai te expor Sou eu Mesmo você já tendo pedido desculpas Pra mim Por ter sido um bosta E você sabe Que você foi Não deixe negar Você sabe Que você foi um bosta Comigo Você sabe Você tava lá Você era você Mas Raluca Você também é um bosta Raluca Você também é Você também é uma merda Um lixo Que que mais eu descrevo Pra você Minha filha O que mais O que mais Poxa Raluca O Raluca na cabeça dele Ele é um santinho Do pau Ele é um santo É um anjo Eu nunca cheguei A namorar com você Mas eu já cheguei A gostar de você Verdade Durou uma semana Mas eu cheguei A gostar de você E o que fez eu dar Um passo pra trás Foi você ficar me falando Merdas desse tipo aqui Tá Mas isso daí Ele não tá errado Em porra nenhuma Tá ligado Ele nunca alegou Que vocês foram namorados Ou um trisal Ou um Meu anal Canal Entendeu Ele sempre deixou claro Que vocês quase namoraram Quase 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 não é namorar Porra Raluca É muito safadinho Muito sapequinha Fica com todo mundo Que sapeco Hein É a pessoa que eu sou obcecado É a pessoa que eu sou doente E eu fico assim Por que eu tô cara Tu não consegue entender isso É meio óbvio Tá ligado E sim Nessa call ele já sabia Que eu não sentia nada Por ele mais Mas eu não tenho Por que mudar tua visão Tu nunca vai se apaixonar por mim Tu nunca vai gostar de mim Não importa isso também Mesmo assim Ele continuava dizendo Que era obcecado E doente por mim Eu sou doente mesmo cara Eu sou obcecado por ti Eu te amo Amo teus efeitos Amo tudo em ti E pra mim tu É tudo Nossa O tio Gin foi tão malvado Eu te amo Você é meu tudo Nossa Raluca Com certeza Ele foi muito malvado Isso não se faz Isso não se faz É o que eu falei gente Ser romântico Hoje em dia É creamy Creamy Vocês viram O que aconteceu Com o nosso querido Né O último romântico Da terra Foi tentar ser romântico Com o Raluca Tomou no cu Não tem que ser romântico Não deves Isso é o pior erro Que você possa cometer Tá vendo tio Gin Tempos depois Agora tá lançando Exposed pra você Pra comer seu coisinho Poxa Toma cuidado Das próximas vezes Não cometa mais esse Pra ser sincero Gin Por que você também Não citou a parte Que você tava virando Misógino até me conhecer Mulher não presta Mulher é Cara Pode Deixa eu falar Deixa eu falar Depois tu fala Tá ligado A parada é a seguinte Mano A parada é a seguinte Mano Eu tenho nojo De mulher Eu detesto Mulher Eu detesto Eu peguei nojo Ranço Eu detesto Hum Detesto a mulher Ué Experimenta doutor fruto Tio Gin Vai que você goste Tenta ué Eu não tenho nenhum preconceito Cara Sai do armário O cara tá Mano Não tô querendo Que ela fome mais mulher Então ué Ué O cara gosta de mulher E tá no Haluca Que é Júlia Não dá pra entender Esses cara Mas é muito fútil Cara Bom Se tu pensa assim Assim ó Eu vou ser grosso Tá Mas se tu pensa assim O problema É teu Tu tá me julgando Pela capa Tu não me conhece direito E tu Sempre vai ficar Sempre na superfície Porque tu não vai conseguir Me entender Eu posso estar Meio biruta Mas o que eu dei a entender As vezes ele foi muito Magoado na vida Mas filha da puta Não tô falando que são todas Nem todas as mulheres São assim Tem muito mulheres Que vale a pena Tá ligado Mas as vezes Tantas mulheres Fui filha da puta E o cara tá magoado Então pra ele Não presta Igual muitas mulheres Também Falam que muitos homens Não prestam Mas não são todos Também Tá ligado Então se a mulher Tem direito De falar que o homem Não presta Tá ligado O homem também pode Porra Então nada demais Nisso daí Nossa Haluca Que exposed Eu não tô Definendo o Tchuguinho Mas eu tô analisando O que ele tá falando E o Haluca Tá botando como se É uma coisa ruim Isso Entendeu Em nenhum momento Ele tá Xingando as mulheres Sei lá o que Ele só tá dando A opinião dele Entendeu Ele não tá sendo machista Ele não tá sendo nada Então Desculpa gente Porque eu não sei Que que é misógina Mas porra Essas porras que o Haluca Apresentou aí Não faz sentido não Irmão Sinceramente Caralho velho Já pode acabar Esse exposto de IG Já posso encerrar aqui Galera Eu não tô gritando mais Eu não tô Poupem a sanidade mental Do youtuber aqui De vocês Você literalmente agia Como se eu fosse A cura pra sua misoginia Porque você me via De forma mais masculina Do que Enfim O que supostamente Deveria ser uma garota É Mas você É uma garota Ou é um garoto Desgraça Deixa claro pros caras Você dá a entender Às vezes Deu a entender Pro Tchuguinho Que você era mais masculino Ou você era Não sei cara Igual o Jaelle O Jaelle foi Depois você acusou ele Mas ele sabia Você afirmou Sem convicção Ah mas ele sabia Que eu era uma menina Que sei lá o que Ah porra Você nunca deixou O seu Seu Sei lá O seu gênero Assim exposto Então todo mundo Ficava em dúvida Não sabia o que tu era Entendeu Então assim E ele fez isso Porque ele gostava de tu Cara Não é que cura Pra misoginia Não sei nem que diabos É isso O cara gostava de ti E você Todas as pessoas Que gostavam de ti De verdade Você jogou fora E as pessoas Que só quer Passar a manzuba Em você Você dorme no quarto Você Fica no Anhébi Tá ligado É a pessoa que geralmente Te fode E você quer Caindo atrás Então assim É foda né É foda acreditar em você Naquele palhaço Lá do Yane Ah gente Eu vou recomendar Um psicólogo Pra todo mundo Dessa treta aí É isso O Haluca aí Fala da parte Que ele espalhou nude Do Haluca Pro Jean L Ou alguma coisa assim Então vamos assistir Essa bagaça O fato de você ter vazado Nude meu Pro Jean Muito bom Guin Essa você superou Essa me pegou De surpresa Sim Eu descobri Que era sobre o Guin Ter vazado nude meu Pro Jean Nesse corte aqui O Jean não aguentou E acabou explanando Isso na live Porque ele já tava Puto com a sua hipocrisia É o certo pelo certo Não é Quando essa live Aconteceu O Yane entrou em contato Com o Jean Pra perguntar Quem que vazou nude De quem E foi aí Que o Jean Disse que o Guin Vazou nude meu Pra ele Aí depois disso O Yane ligou pro Guin Pra perguntar sobre isso E o Guin afirmou Que fez isso Mas Que já tinha deletado Os nudes E aí parece que ele Mostra a pasta Eu falei Mas mesmo assim Você tem noção Que isso é muito errado Ele falou Eu tenho o Yane Eu tenho E se for Por que ele tem a pasta Entendeu A gente nem se falava mais Assim Bagulho de nude Você tem que confiar Muito na pessoa Então assim Raluca Você também Tem uma parcela de culpa Você mandou o bagulho Fazer o que agora Fazer o que Né Você mandou Você tem que mandar Pra quem você confia Quem você acha Que não vai espalhar Porque quando você manda uma pessoa Né É risco dela Tá ligado Mas se é uma pessoa Que realmente confia Não vai fazer isso Eu acho isso aí Já é uma escrotice Né Que nude é uma coisa Muito pessoal Muito íntima Então assim Então se ele falou É realmente É verdade Seria bom também Ter uma parte Do tio Gui Conversando Que fez isso Mas o amigo dele É o Jean Então acho que Né Sei lá Ah só tem até Um circo dos palhaços Cara Sinceramente Engraçado pessoal É a facilidade Facilidade não O Raluca É meio Mano Eu teria medo De entrar com o Akal No Raluca Com o Raluca Eu teria Porque o Raluca Literalmente Grava tudo Filho Ele tem A Akal Gravada Com O Yane Ele grava Akal Com o tio Gui Também Mano Eu vi se ele tá Conversando naturalmente A porra do gravador Aqui pra gravar Akal Toda Akal O Raluca Haja memória Em Raluca Pra gravar isso tudo Puta que pariu O Raluca Deve ter um PC De não sei quantos Terabytes Porque pra gravar Isso aí tudo Pela que me pariu Porra É isso pessoal Foi aí Esse Exposure O que você achou Eu acho que pra mim Os dois tá errado Os dois são errados Aí também Raluca é mais errado ainda Cometeu vários crimes Várias manipulações Ah é um ser horrível Mesmo gente É um ser horrível Que acha que é santinho E tenta se safar Aí Também atacando os outros Tá ligado A ver se tem coisas Que o Raluca ataca aí Tudo bem aí Tá no direito de defesa Do Raluca Mais que ele seja O errado de toda situação Eu dou esse direito Pra ele Que realmente ele tá se defendendo Foi uma coisa íntima Mas né Raluca Não tem como se reclamar Também que você também Vaza coisas íntimas dos outros Seu hipócrita desgraçado Não tem como você vir aqui E ficar putaça Reclamar Né E você mandou pro cara Também o que você quis Ué Você foi mandar pro cara Fazer o que? A culpa também Você também tem parcela De culpa nessa porra Né Então assim É realmente né Mais ou menos também Mais ou menos Porque né O cara Você confiou no cara O cara espalhou também O cara foi um babaca O tio Guim foi um babaca Vamos confessar Né Então eu dou um pouco De razão pro Raluca Nesse vídeo Tá Não é na treta toda não Na treta toda Eu quero que o Raluca Se foda Tudo errado Entendeu Né O Raluca tinha direito aí sim De ter né Dado um expose De tal Mas é isso pessoal Essa treta foi reacendida Tô vindo cada vez mais episódios E eu vou trazer O jornalístico aqui O youtuber jornalístico Vou trazer aqui pra vocês Tá Espero que você esteja gostando Dessa série Aqui Da treta aí do Raluca Né Vamos ver aí Quem mais o Raluca Vai lançar a expose Se vai vir Jean Se vai vir mais algum Né A parada do advogado Também pode ser que tá Pra estourar Não sei Vamos ver se o Yane Vai atacar mais alguém Né Pode ser que também Ataque o Digo aí também O Digo tem que ficar de olho Aí também Que esses caras gostam De puta que pariu Pelo parceiro Eu vou deixar esse vídeo por aqui E até a próxima Eu vou cobrir essa tela aqui pra você A hora que ficar chato Eu vou parar Meu filho E eu não vou ficar só em trinta de Raluca não Tá Amanhã tem outro vídeo aí Outro vídeo aí de outra coisa Relacionado a outro assunto Tá A Golarte O vídeo amanhã do Golarte Outro vídeo do Golarte Sim Porque eu tenho coisa do Golarte Pra falar Eu não vou passar pano pro Golarte Não Muito canal de opinião Passa pano pro Golarte Mas eu não vou passar não Tá bom Porque Se o Digo fizer uma coisa errada Eu vou falar aqui Como eu já fiz Se O Golarte Fizer coisa errada Eu vou vir aqui Falar também Eu não sou De ficar passando pano Tá pessoal Então não perca o vídeo Do Golarte amanhã aqui O vídeo do Golarte Tá polêmico aí também Tá Até o próximo vídeo Eu peguei esse bagulho aqui Do Felca Me inspiro aí Eu vou Vou tentar fazer um bagulho Só meu novo Tá ligado O vídeo aqui É o final de vídeo Mais aleatório Que vocês vão ver Só pra dar 16 minutos De vídeo mesmo Que tá contadinho aí Eu vou dar uma Lucas Neto aí Lucas Neto na tela Melhor youtuber do mundo Lucas Neto Ai Netinho Ai Luquinhas Neto Até a próxima Pessoa